Oi pessoal, tudo bem? E eu trago aqui hoje pra vocês mais um brigadeiro delicioso, facinho de fazer, super gostoso Eu estarei deixando todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo É o tal famoso brigadeiro de churros, né? Todo mundo olha por aí, nossa que delícia, será que existe sem leite? Sim, eu trago aqui pra vocês hoje essa receita maravilhosa Vamos começar primeiro fazendo o nosso doce de leite que vai rechear esse brigadeiro de churros Vamos lá? Vamos lá Feito o doce de leite, leve ele pra geladeira e deixe lá esfriando Até você terminar o preparo todinho dos churros, quanto mais frio na geladeira, mais firme e mais grossinho ele vai ficar Lembrando, quem não achar a essência de leite, pode usar o de baunilha também, que fica muito bom, fica bem gostoso Vamos lá agora ao preparo do nosso leite condensado Música 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 Eu já fiz várias vezes esse leite condensado de soja aqui no canal, é facinho de fazer Fez o leite condensado, leve na geladeira por meia hora, só pra dar uma esfriada, ele vai ficar um pouquinho mais grossinho Pra gente terminar o nosso brigadeiro, agora vamos lá finalizar esse leite Música 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 Viu como é facinho de fazer, não tem segredo, fica muito gostoso, agora não tem desculpa, hein? Temos na versão do brigadeiro de churro sem leite vegano, substitua a manteiga BCL por hora de coco e fica vegano, tá bom gente? Fica muito bom, fica muito gostoso, espero muito que vocês façam aí na casa de vocês, não deixem de avaliar esse vídeo, curtindo, compartilhando e se inscrevendo pra quem ainda não é inscrito, porque vai vir muitas receitas, muitos brigadeiros gostosos por aí, um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Música